Platina, desgraçada! Achou que eu tinha morrido? Achou que eu tinha te esquecido, Platina? Tamo aqui, rapaz, respeita! Vamos voltar com tudo agora, Platina. Nunca confie no radar, Platina. A primeira dica de hoje, nunca confie no radar. Não mostrou ninguém no radar, mas eu sei que tem alguém no caso do centro da PEC. Olha aqui, ó. Essa casa do centro da PEC. E é partida de mina terrestre, então todo cuidado é pouco, Platina. Nunca entra direto na parede, na... na parede. Nunca entra direto na janela ou na porta. Olha só o que eu tô falando, Platina. É partida de mina terrestre, é família de mina terrestre. Onde tem uma, tem mais mil. A gente explica essa aqui também, se eu precisar de... É, mina pra todo lado, você tá doido? Vamos ruxar nesse boss aqui. Ele tá pensando que eu vou correr dele? Espera só pra ver. Tem uma granada, então eu vou jogar lá. Ver se tem mais mina aqui, né, porque... Não posso dar bobeira. Vamos lá, jogar a granada. Tem que jogar pra lá, porque daí ele vai correr. Enquanto ele corre, a chance de você fugir. E você subir, né, no caso. Oi, Platina, tô te vendo, refeio! Ah, quem é isso, desgraçado? Morre, desgraçado. Respeitual. Mais uma drozinha pra lá. Agora eu vou ensinar vocês como que faz uma... Como que fala? Armadilha de mina terrestre. Quando no caso, que nem aquela ali, você entra debaixo de alguma coisa, aqui, ó. Você pula, pra você explodir. No caso, eu tenho duas, né. Você vai precisar sempre de duas mina terrestre. Vamos ver se tem um... Opa, gelinho bem. Me dê, papai. Você vai precisar sempre de duas mina terrestre, galera. Sempre de duas. Vou mostrar pra vocês agora como que faz a armadilha. Coloca uma na frente da escada. Na parte de cima ali. E a outra aqui debaixo, ó. Escondida. Bem no lugar mais estreito que você conseguir colocar. O cara que for lá entrar, pra poder pular, pra poder explodir a mina, vai levar dano de qualquer jeito, bem. Vai levar dano e já não vai mais ruxar. Mesmo que eu esteja sozinho, né. Vamos ver se tem alguém aqui nesse drone. Vai levar dano de chato também. Bom, galera. Eu tinha ficado um tempo aí sem postar vídeo. Porque eu tava viajando e... Daquela época eu tava com o celular. Tava esperando o celular chegar, né. E o celular eu troquei de Android pra iPhone. Então é totalmente diferente. A sensibilidade, botão. É tudo diferente. Até que eu me acostumei. Demorou em torno de quase um mês. Eu já tô quase... Quase dois meses, já. Quinta dias mais ou menos sem postar vídeo. O que eu tava tentando é... Tentando gravar vídeo, na verdade. Porque treinamento. Eu já tô começando do zero. Mudei o HUD. Você pode ver que o HUD meu agora... Tá igual do Level Up. O Level Up agora mudou de novo o HUD dele, né. Mas eu tô usando o dele antigo. O Platina fez barulho que tá deitado, meu Deus. Cadê ele? Platina, eu sei que você tá aí, desgraçado. Platina! Ó o bico da arma dele ali. Tá deitado. Platina! Que isso, meu Deus? O que ele tá fazendo aí, Platina? Faz de conta que não viu nada. Olha ele lá. Ah, velho. Tadinho. Ai, desgraçado. Eu tenho que ter feito o alvo. Imagina, Platina, velho. Bom, agora vamos olhar em cima da escola. Porque é solo, galera. Solo. Se você não tiver nenhuma kill, eu só vim aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Ah, eu tô jogando solo. Tô sem kill. Não consegui matar ninguém. Só vim aqui, ó. Respeita o alvo. A tática do alvo. Dá dó, cara. Dá dó. Mas tem que fazer kill, né. Olha lá. Olha lá o carinha lá. Só a cabecinha dele lá, ó. Tá vendo? Já falei, Platina, ó. Dá dó, velho. Eu vou dar só um capão nele e vou deixar ele viver. Eu não vou matar, não. Eu tenho dó, velho. Sério. De verdade. Só um capão. A grossa não mata só com capa, tá, galera? Pra quem pensa que mata, não. Opa, errei. Platina, desgraçado. Tá com sorte. Agora vai. Ei! 187. Não vai viver coisa nenhuma. O alvo vai matar. Respeita, Platina. Não, Platina. Você tá de parabéns, ó. Parabéns. É isso aí, né. Tá bom, então. Vamos aqui em Pochinox agora, galera. Vamos rushando aqui. O alvo já tá escutando barulho de carro e nego pra todo lado aqui. Opa, o carrinho. Zé Carrinho. Explode o carro. Eu vou fazer bom pra explodir o carro aqui. O carro explode rapidinho. Batina. Olha o outro ali em cima da casa. Foi esse bubeleleu. Tá bom, então. Respeita, Platina. Aqui é alvo, rapaz. Se eu gosto, você quer estourar o carro. O carro é meu. Eita, nós. Eita, nós. Ihu. Colocou o menino em todo lugar. Só o lugar que precisava, realmente. Opa. Ficar mais longe aqui porque... Não tá dando se você estiver muito perto, né? Beleza. Vamos. Olha lá o outro. Vamos chão. Ah, quebra. Tem, 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 tem. Que era dano, bem. Foi-se pro bubeleu. É. Tá bom, então. Vamos subir o morro agora. Porque tem que adiantar a safe. Se alguém segurar a mão na safe, é partida perdida. Tem cinco gelos. Senão, nós vamos acabar perdendo com esses cinco gelos na mão. Então, vamos embora, bem. Só acelerar. Olha, esse coitadinho não tinha nada, meu. Tava em cima da casa. Certeza. Vamos subir no morro aqui. Tem alguém que se adiantou com o carro monstro. Ele vai morrer lá embaixo. Com certeza. Eu tenho esperança. Terceira safe já. Treze vivos todos, né? No caso, três comigo. Vamos ter essa safe. Opa! Para um pouco, bem. Se eu tivesse, tinha morrido no drop. Ei, arena desgraçada. Oh, meu Deus. Se eu conhecer, é um lança. Pra cair perto desse jeito, só porque eu não quero. Ah, não tô falando. É lança, bem. Eu não vou jogar de lança, garena. Eu vou jogar de P40 e grossa, bem. É subidão de capa. É só capão. E eu ainda, galera, tô treinando. 40 dias treinando e eu ainda não tô bom pra subir capa. Do jeito que eu tava no outro celular. Isso aqui eu comecei do zero. A sensibilidade é totalmente diferente. É a movimentação do personagem. Agora eu comprei o Hayato também que eu tô usando, vocês podem ver aí. Eu tava precisando, eu tava perdendo muita trocação. Por causa que os dois tavam com o Hayato e eu não tava. Eu comecei a usar o Endro, achando que ia segurar bastante o colete, mas não mudou muita coisa. Opa! Tem mais duas kills ali embaixo. Opa! Tem mais duas kills ali embaixo. Ah, não, garena. É duas kills minha, garena. Já ia tá com sete já aqui, ó. Pelo amor de Deus. A Darn parece que fica seguindo a gente, cara. De que a pouco aparece outra bem aqui, no meio do mapa. Bem onde eu tô. Opa, tem outro ali. Platina! Platina! Cadê você, Platina? Opa, Platina, cadê? Opa! Usa gelo, bem. Você leva dois tiros no corpo, o próximo pode ser capa. Ah, vou falar pra vocês, galera. Tô fazendo live na NimoTV agora, hein. Já vou deixar meu ID aqui na descrição do vídeo aí pra vocês seguirem lá, beleza? Segue lá. Todo dia às oito horas tem live. Das oito às ondas. Beleza? Tamo junto é nóis. Vou deixar meu ID aí. Vou deixar o ID também de um membro da Alpha World também, que é da minha build, que tá fazendo live também. Beleza? Nossa, o capão, Platina! Só bala na cabeça, Platina. Vou deixar meu ID da Nimo aí, galera, pra vocês seguirem lá. E todo dia, oito horas da noite. Tem live. Das oito às dez. Beleza? Calma, velho. Vai botar na frente, Platina. O que você tá fazendo, meu amigo? Platina! Corre, nossa, nossa. Coitadinho, meu Deus. Achou que ia viver, Platina? Onde você vai, meu amigo? Onde você vai com tanta pressa, bota? Não tem nada, coitadinho. Platina! Falta cinco. Onde que esses Platina tá, meu Deus do céu? No mínimo tá andando de carro. Platina! Opa, eu disse que tá andando de carro. Olha só. Olha lá. Meu Deus, agora cadê esses carros? Aqui não tem esse carro, Platina, desgraçado. Desce esse carro, Platina. Vou explodir o seu carro. Você vai com ele lá na frente, seu bosta. Explodiu. Agora acelera bem, que senão você vai perder a kill. Cadê? A outra aqui, meu Deus do céu. Eu vou explodir o carro também. Não vai lá pra frente, você vai morrer, desgraçado. Cadê que morreu pra mim? Acabou. Ô, Platina, desgraçado, roubou minha kill, Platina. Volta aqui, seu bosta. Agora você vai pagar pelo que você fez. Essa kill era minha. Platina. Tá looteando aí, Platina? Cadê você? Achei, Platina. Libera a dano, velho. Tchau, obrigado, Platina. Volta pro loja. Deixa o like. Não seja desonesto, Platina. Não seja desumido. Deixa o like. Já morreu. Você sobreviveu até o top 3, o top 4. Ganhou ponto. Não se preocupe, já ganhou pontinho, Platina. Deixa o like. E tamo junto é nóis. É, tá bom então. Tá bom. Vamos lá. Agora até achar esses outros dois, né? Eu tenho que achar logo, porque senão eles vão acabar se matando. Eu vou ficar sem mais uma kill. Tem que completar pelo menos 10, né? Se eu não achar... Opa, o galão. Sai de perto desse galão, meu amigo. Corre, Alfa. Corre, gazela. Corre, meu amigo. Sai de perto desse galão aí, porque senão vai acabar morrendo. Vai perder a partida de besteira. Você pode tá não vendo ninguém. Sempre preste atenção no que você tá fazendo, aonde você tá indo. Porque você pode não tá vendo ninguém. Igual aqui, ó. Mas o seu inimigo pode tá vendo vocês já faz tempo. Então todo cuidado é pouco. E é partida de mina, tá? Partida de mina. Tudo cuidado que você tiver ainda é mínimo. Todo cuidado... Olha ali, ó. É, se eu tivesse entrado ali naquela porta antes... Antes de lá eu tinha morrido. E colete 3. E colete 4 tá bugado, né? Então compensa mais você usar o colete 3 do que o colete 4. Mesmo que esteja blindado. Porque o colete 4 depois que desgrina vai ficar colete 4 normal. Então é melhor você ficar colete 3. Colete 4 hoje tá tão bugado que você leva 4 tiros de escarro e você fica sem colete. Colete desaparece. Ah, meu Deus. O outro já matou. Agora vai ficar só um. Platina! Desgraçado! Eu tô te vendo aí, Platina! Poxa, tá lagado. Que isso, Platina? Que isso, Platina? Tá lagado, meu bem. Vai morrer na panela. Volta aqui, Platina. Opa! Volta, Platina. Tadinho, tava lagado, velho. Tadinho, tava lagado, velho. Tadinho, tava lagado, velho. E bolha! Respeita, rapaz. Galera, não esquece de seguir lá na NimoTV. Às 8 horas, todo dia. Todo dia, galera. Às 8 horas da noite, lá na NimoTV. Meu ID tá aí na descrição do vídeo. Segue lá. Tamo junto, é nóis.